Olá pessoas, bem-vindos a nossa última aula desse curso de global, o último grupo de vídeos. Agora a gente vai ver quatro vídeos sobre metalogenia e tectônica. Associar, lógico que isso é uma introdução, aqui eu não vou dar um curso de geologia econômica, muito longe disso, é simplesmente pegar e começar a introduzir esse assunto, algo crucial para o curso de tectônica, é dar uma preparação muito boa para quando vocês chegarem para fazer geologia econômica. Então agora a gente vai pegar todo esse conhecimento e tentar aplicar já um pouco, já direcionando a parte de metalogênese. Durante as diversas etapas dessa aula, a gente viu evolução da Terra, desde adeano até os dias atuais, as implicações de tectônica de placa, mudança de dinâmica terrestre, quando que gerou a vida, sempre quando a gente foi vendo a mudança de dinâmica terrestre com toda a petrogênese associada. Então agora vamos entender como que essa petrogênese durante todo o tempo passado, desde adeano até os dias atuais, como essa petrogênese está refletida na metalogênese, uma breve introdução sobre metalogênese com tectônica. Essa aula tem quatro vídeos, como todas as outras, e o que eu vou fazer nessa primeira é introduzir o assunto, falando um pouco sobre metalogênese e o tempo geológico. Na próxima vídeo eu vou começar a sair do arqueano, proterozoico, fanerozoico, detalhando as variações em cada um, e depois os últimos dois vai ser diretamente entrando assim, em ambiente X o que a gente forma, em ambiente Y o que a gente forma, cobrindo toda a parte do ciclo de Wilson. Então, pensando em metalogênese com o tempo geológico, os depósitos minerais são resultados de interação variada entre os extratos terrestres, os extratos terrestres núcleo, manto, crosta, de acordo com o tempo. Logicamente que o núcleo, o manto, tudo foi se diferenciando com o tempo, até nas últimas aulas a gente chegou a fazer algumas discussões sobre como provavelmente o núcleo interno só se formou definitivamente por volta de 1.7 giga ano, mas isso ainda está em evolução, esse conhecimento. Bem, então a gente viu toda essa interação de dinâmica com os extratos terrestres e o que é legal destacar é que determinados tipos de depósitos só vão se formar em porções específicas desses extratos em determinado ambiente tectônico e durante uma janela temporal específica. Então, a reconstrução de supercontinentes, o entendimento de qual ambiente você está em, qual ambiente tectônico você está, tudo isso vai te auxiliar a entender a dinâmica da Terra e vai te auxiliar a entender a dinâmica do seu depósito. Então, vamos aqui já passar por um entendimento geral, vamos ver o passo a passo da tectônica, essa figurinha eu já coloquei em algumas outras aulas. A gente sai desde a época do Arqueano, onde predominava algo puramente controlado pela densidade na crosta, a ideia do Domiquilha. Depois a gente passa por um período transicional. Esse período transicional é bem interessante, porque nele, exatamente entre sair do Domiquilha e ir gradativamente passando para a tectônica moderna, nessa janela a gente consegue acumular crosta. Por volta de 2,7 até aproximadamente 1,9 giga ano, a gente tem uma formação muito grande de crosta juvenil e é quando a gente forma grande parte dos crátomos, mundo afora. Repetindo essa janela de 2,7 bilhões de anos até 2 a 1,9 bilhões de anos. Logicamente que tem alguns crátomos que formaram um pouco antes e alguns que acabaram de se conformar um pouco depois. Pensa que esse período transicional, essa transição não se dá de maneira uniforme na Terra inteira. Diferentes pontos, diferentes estágios vão estar em etapas variadas dessa transição, dessa transição do Domiquilha até a tectônica moderna. Então, com o tempo, a litosfera vai ficando cada vez mais fina, a flutuabilidade dela vai mudando e como a gente vai começando a variar entre a litosfera oceânica e continental, a gente tende a facilitar uma reciclagem. Então, lembra de curvas que já foram passadas de formação de crosta? Quase todas as curvas de formação da totalidade da crosta começam ali por volta de 4 até 3 ou 2,5 giga anos, sobe de uma vez e aí quando começa esse período de reciclagem crustal, a ascensão de formação de crosta meio que estabiliza. Porque o tanto de crosta que a gente está formando é basicamente o mesmo tanto que a gente está consumindo. Isso daí na aula de Supercontinentes eu dei uma detalhada um pouco maior. E aí a gente começa a entrar num equilíbrio. A gente consome crosta ao mesmo a taxa que a gente forma essa crosta. E por que isso é tão importante para a gente associar com a metalogênese? Quando a gente vai ver a distribuição dos depósitos pelo tempo, aqui está de 3 de Gaana até o tempo presente, 3 de Gaana até o tempo presente e diferentes tipos de depósitos. Depósitos do tipo pófiro, VHMS, IOCG e outros depósitos estilo SEDEX também. Então aqui fica muito claro. Vamos distribuir os depósitos pelo tempo. Olha como os depósitos orogênicos, os depósitos de imagem ativa, ou ele é muito antigo, ou ele é muito novo. Por que isso tem tudo a ver com a ideia da gênese de crosta e de repente começar um consumo muito acelerado quando a gente passa para a transição? Enquanto eu estava transidindo, quando eu estava saindo da parte do domiquilha até chegar na tectônica moderna, eu tive esse período de estabilidade onde eu consegui preservar a minha litosfera, onde eu consegui preservar a minha crosta. Nessa etapa, os depósitos orogênicos estão todos preservados. Ou seja, na etapa transicional onde eu comecei a cratonização, meus depósitos orogênicos estão preservados. Depois eu entrei na parte onde eu tenho um consumo acelerado. Quando eu tenho esse consumo acelerado, eu acabei de gerar meu depósito, eu já erodi ele, já estou transformando, mudei completamente a dinâmica. E aí, o que eu vou preservar dos orogênicos vão estar aqui, no faneirozoico, bem mais recente, estilos pórfilos que tem nos Andes afora, ou de ouro orogênico. Por outro lado, quando a gente vai olhar os depósitos associados a rochas sedimentares ou então até a litosferas oceânicas, de abertura de uma tafrogênese, às vezes, ou simplesmente de, não necessariamente a litosfera oceânica, mas simplesmente de ambientes de tafrogênese, de ambientes que têm uma estabilidade um pouco maior, olha como eles se concentram, tanto os depósitos SEDEX, como os IOCGs, até os depósitos de urânio sedimentar, como eles se concentram exatamente exatamente nessa região transicional, onde eu já comecei o consumo, onde eu estou na minha tectônica, já para o lado da tectônica moderna, eu já passei essa transição, então o magmatismo orogênico, ele já fica mais preservado, depósitos de titânio hospedados em, seja anortosito, minério do tipo IOCG, SEDEX, tudo isso começa a ficar muito mais preservado, porque se por um lado, a tectônica começou a reciclar mais a crosta, as partes razoavelmente estáveis, elas conseguem ficar preservadas, porque elas vão estar fora dessa região de reciclagem total, então, como eu comecei a preservar, de uma vez nesse ambiente, as partes de tafrogênese, eu ocupei o espaço inteiro aqui, e aí, logicamente, você ainda vai ter alguns mais novos, mas você não vai ter mais antigos, porque aqui eu acabei de cratonizar, quando eu acabei de cratonizar, eu fui rodindo e comecei a formação desses tipos de bacias aqui. O pico de formação de depósitos anorogênicos, hospedados em sedimentos continentais, eles coincidem exatamente com os períodos de estabilidade crustal, e, logicamente, com a existência de grandes amalgamações. Eu tenho que ter uma certa estabilidade, lembra que eu comentei sobre o Boring Billion, que vai de 2 a 1 giga ano, e aí, quando eu começo a ter novamente uma reciclagem, quando eu começo a formar Rodinia, Gonduana, Laurásia, Pangeia, eu volto a ter uma razoável reciclagem, eu volto a mudar muito minha dinâmica nesses sistemas, eu saí do Boring Billion, onde estava tudo razoavelmente estável, e passei para uma região de retrabalhamento muito maior. Eu volto a ter depósitos orogênicos, logicamente, que quando eu estou numa orogenia, eu estou levantando muito minha litossfera também, então, eu estou erodindo muita coisa, é difícil eu preservar, acaba que eu só preservo os mais recentes, mas toda essa dinâmica mudou, eu paro de ter esses depósitos associados à estabilidade, à tafrogênese, e vou voltar novamente a formar os depósitos associados à orogenia. Então, até se a gente dá uma olhada geral da idade da litossfera no globo, a gente já pode pensar assim, onde que eu vou achar o ouro orogênico? Onde eu vou achar depósitos associados à orogenia? Eu vou ter duas opções, ou vão ser coisas muito antigas, lembrando aqui, que vão estar mais estabilizadas já, vão passar pelo Boring Billion sem precisar de reciclagem, ou eu vou precisar de ser coisas recentes. Então, eu posso olhar tanto para regiões cratônicas, aqui tem o São Francisco, o Amazonas também, além das partes da América do Norte, Europa fora, também regiões africanas e o Grande Siberiano, o Grande Cratão Siberiano, ou então, eu vou ter que olhar para regiões muito recentes, como toda a parte do círculo de fogo do Pacífico continua nessa área aqui. E, logicamente, as partes intermediárias vão estar onde predominam rochas do proterozoico, principalmente do páreo para o mesoproterozoico, que vão estar no que seria ali entre 2 e 1 giga ano. Então, essa primeira etapa foi mais para a gente ter uma noção geral de como que as orogenias, como o ciclo de supercontinentes, inclusive, influencia muito a distribuição dos depósitos. A partir da próxima, agora eu vou entrar detalhando do arqueano até o fanerozoico e depois a gente entra em cada ambiente em si. Valeu!